O começo de uma história e o fim trágico. Quem foi? Sara Freitas, uma mulher batalhadora, guerreira, uma mulher de fé. Como tudo começou, quando nova, ela já tinha um chamado de Deus. Ela tinha tudo para crescer na vida. Quando era mais nova, Sara era noiva de um jovem da igreja. Mas o destino traçou a sua vida quando ela decidiu deixar o jovem homem de Deus. Em uma família evangélica, nasceu a jovem Sara Freitas. Sua mãe, Dolores, uma mulher de fé guerreira, uma mulher de oração, sempre lutou, orando pela sua família e pela vida de Sara. Freitas, Deus tinha um chamado lindo na vida de Sara. Então, um certo dia, nas redes sociais, ela se deparou com Ederlan. Então ela marcou encontro com ele. Então começaram um romance. Tudo parecia flores, tudo era lindo, perfeito que envia. Ela acreditava que esse era um casal perfeito para ser bem na vida e na presença de Deus. Sara estava feliz realizada, mas ela tinha um sonho de ser mãe. Então, Ederlan e Sara tiveram uma filha chamada Esmeralda, tão linda, perfeita. A criança foi um presente de Deus para o casal. O começo do ministério de Sara, ela começou com um ministério cheio de poder. Graça, unção, vidas salvas, pela pregação dessa serva de Deus, quanto mais ela se dedicava, mas Deus operava milagres através da vida dela. Vidas foram impactadas com seu testemunho de vida. Um exemplo de mulher de fé. Assim foi a vida de Sara Freitas. Por onde passou, ela deixou uma história, deixou um legado, um exemplo de mulher de fé, uma alegria que contagiava quem a conheceu de perto, quem viu, viveu com esta mulher de Deus, via a presença de Deus, do Espírito Santo, na vida desta mulher de Deus. Mas em 2023, se encerrou a sua carreira, a sua vida, pelas mãos de que dizia amar, quem prometeu cuida dela, até a morte na saúde, na doença, na tristeza, foi quem tirou sua própria vida. Qual será que foi o motivo? Ciúmes, ódio, inveja, ganância, nada justifica a covardia que fizeram com ela. Mas é assim. O mundo, as pessoas boas, vão embora. Cedo e ficar as lembranças, em nossos corações, o começo e o fim da vida. De Sara Freitas, queremos justiça.